Na busca pelo Jesus histórico, nós não podemos de forma alguma confiar naquilo que os inimigos de Jesus estavam falando sobre ele no primeiro século, porque afinal de contas, eles não estavam falando nada. Segundo Bart Ehrman, Jesus não é mencionado em nenhuma fonte grega ou pagã no primeiro século. O que as fontes de Jesus têm a dizer sobre ele no primeiro século é de tirar o fôlego, pois elas não dizem absolutamente nada sobre ele. Entretanto, existiria uma suposta fonte judaica que contesta isso, escrita no final do primeiro século pelo historiador judeu Flávio José. Você quer saber tudo isso e muito mais? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio. Antônio, eu sou especialista em teologia reversa, o que por sua vez culmina em contra-apologética. Em outras palavras, eu mostro aqui nesse canal o que comumente não é dito nas igrejas, nos tempos, não é falado pelos padres, pelos pastores, pelos líderes religiosos. Eu conto pra vocês aqui nesse canal tudo isso e muito mais. Então acompanhe o vídeo que o assunto de hoje é de extrema importância para a existência, para a história do cristianismo, do Jesus histórico, tudo isso. E você vai ver informações aqui que não são passadas em lugar nenhum. Então vamos lá galera, esse aqui é o livro História dos Hebreus, tá? De Flávio José, que é esse camarada aqui, beleza? Esse cara, vocês podem ver pela barba, pelo turbante, que ele era judeu, tá? Então vamos lá. Esse livro, mais especificamente, quando a gente abre aqui, vocês vão ver, em antiguidades judaicas, tá? Ele supostamente teria falado sobre Jesus Cristo. Bom, isso é o que muitos apologistas, né? Você vê, por exemplo, o Rodrigo Silva, vê o William Lane Craig, o pessoal aí tentando defender a historicidade de Jesus através desse escrito aqui. Olha o tamanho, olha o calhamaço, tá? É maior do que qualquer livro que eu tenho aqui. Esse é o maior livro que eu tenho aqui, físico, tá? Então é um livro gigante, é um livro enorme. E a alegação, né, é que aqui no meio do livro, mais ou menos aqui no capítulo 18º, né, no capítulo 20, teriam menções aí de Jesus. Então observe uma coisa. Desse livro todo aqui que eu tô mostrando pra vocês, disso aqui tudo, um personagem tão importante como Jesus, que é aclamado até o dia de hoje, é o personagem principal da maior religião do mundo, ele é mencionado nesse livro todo, olha o tamanho do livro, apenas nesse parágrafo aqui, tá? Olha o tamanho do parágrafo pra um livro desse. O que acontece, galera, é que esse parágrafo, ele tem inúmeros problemas, mas antes da gente começar a conversar sobre os problemas disso aqui, vamos ler o que que diz esse parágrafo sobre Jesus. Olha só, prestem atenção. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era o homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava-os que tinha prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Olha só, gente. O Flávio José, ele era judeu, né? E Cristo, né? Ele é a palavra para Messias, para ungido, não é isso? Então ele tá afirmando aqui que Jesus seria o Messias. Os mais ilustres dentre as nossas nações acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem, pois que o haviam amado durante a sua vida, não o abandonaram depois da morte. Ele lhes pareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiram do seu nome. Então, nesse parágrafo, tá? Nesse parágrafo aqui, é que estaria a famosa menção do testemunho Flaviano, tá? Só que existem inúmeros problemas aqui. Bom, primeiro, que eu posso mencionar para vocês, vocês podem reparar que eu grifei aqui, né? Botei entre colchetes algumas coisas. Por quê? Porque muitos especialistas, para tentar salvar essa passagem, vão dizer que não é todo trecho que é falso, que é interpolado, mas somente esses em que é dito coisas maravilhosas sobre ele, né? Que afirmam que ele é o Cristo, tudo isso. Então, muitos especialistas vão dizer que apenas esses trechos são adulterados para salvar o testemunho Flaviano. Só que hoje, na academia, a maioria dos especialistas consideram que tudo isso daqui não passa de interpolação, tá? Um dos motivos é que se você pega essa sequência textual e retira esse parágrafo aqui do texto, ele continua síncrono com o que está escrito embaixo. Esse aqui aparece abruptamente aqui, nesse intervalo. Muito provavelmente porque havia um espaço sobrando no papiro, tá? Mas isso não sou eu que estou falando. Vamos a alguns documentos para a gente poder ver isso. Primeiro, vamos aqui a Bart Ehrman, tá? Uma coisa que você tem que saber sobre o Bart Ehrman é que ele acredita na existência do Jesus histórico. Ele acredita nisso, tá? E mesmo ele acreditando nisso, ele não usa o testemunho Flaviano para defender a existência de Jesus. Vamos ler aqui um pouquinho um trecho do Bart Ehrman. Ele vai dizer o seguinte, ó. Mas há uma, e apenas uma, que menciona Jesus. É o famoso historiador judeu Flávio Joséfo, que por volta de 90 d.C., escreveu uma história em 20 volumes do povo judeu, desde o tempo de Adão e Eva até seus dias. Olha só, Flávio Joséfo, gente, nessa obra aqui, ele fala de Adão e Eva, de Moisés, de todos esses personagens que a gente sabe que são mitológicos, tá? Então vamos lá. Nesse grande livro, ele não fala muito sobre Jesus, mas se refere duas vezes a ele. A outra referência é mais extensa, mas também é problemática. Nele, Joséfo parece confessar ser ele mesmo um cristão. O próprio Joséfo ser um cristão, né? Mas sabemos por suas outras obras que não era. Ele escreveu uma autobiografia, entre outros trabalhos. Os historiadores sabem que os textos de Joséfo não foram copiados pelos judeus durante a Idade Média, pois ele era, provavelmente com razão, considerado um traidor da causa judaica, na desastrosa guerra contra Roma, em 70 d.C., na qual Jerusalém foi destruída. Em Verdiço, seus textos foram copiados por cristãos. Olha aí, gata, presta atenção nessa informação. E no momento em que Joséfo discute Jesus, parece que o escriba cristão fez algumas inserções para esclarecer quem Jesus realmente era. Coloquei entre colchetes o trecho, possivelmente inserido pelos escribas. Então, o Barthierma, gente, ele é um desses autores que acreditam que algum dos trechos, né, são inseridos, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, onde está grifado. Então, assim, galera, o Barthierma, como vocês puderam ver, né, ele é um autor que ele considera que houve interpolação, sim, no livro do Flávio Joséfo, só que foi em trechos específicos, onde diz que ele ressuscitou, onde diz, por exemplo, que ele era autor de obras maravilhosas e coisas do tipo, tá? O que acontece que muitos não contam para vocês é que Jesus é, sim, citado no livro de Flávio Joséfo. Mas, o que não contam para vocês é que não existe um Jesus que é citado no livro de Flávio Joséfo. Mas, nessa obra, não existe apenas um Jesus, e sim, dez. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Olha aqui para vocês não falarem que eu estou mentindo. Ele tirou ainda o sumo sacerdócio de Jesus, filho de Danil, para dá-lo Jesus, filho de Gamaliel. É uma citação, tá? Virando a página aqui, ó, continua aqui falando sobre Jesus, filho de Danil. e é onde vai aparecer aqui, ó, a menção a Tiago, irmão de Jesus. E aí, esse trecho que fala do irmão de Jesus, Tiago, vai dizer o seguinte, ó. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, o Albino, ainda não tinha chegado para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Então, é isso aí que está no livro de Flávio e José, são essas duas citações e existem mais de 20 pessoas chamadas Jesus, né? Eixo que significa Josué, né? Existem 20 Josué que são citados. Então, existe essa suposta fonte histórica de Jesus do primeiro século, tá? Com alguns autores como Bartirma que eu mostrei para vocês acreditando que está falando de Jesus, só que existe sim ali uma interpolação. Olha o que que o Bartirma vai falar de como que os autores do evangelho, tá? Que não são os apóstolos, não é Marcos, não é Lucas, não é João, não é Mateus como a gente já viu nos outros vídeos, né? Olha o que ele vai falar sobre como as pessoas que escreveram posteriormente sobre Jesus receberam as informações para escrever o evangelho. Vai falar o seguinte, ó. A resposta é simples. É que os autores dos evangelhos receberam a maioria de suas informações pela tradição oral, galera. É, pelo aquilo que eu já falei para vocês. Foi através de oratória. Ou seja, telefone sem fio que durou aí décadas, né? Se uma brincadeira de telefone sem fio de um minuto, a história que é contada para quem está no começo e no final já chega diferente, imagina aí de décadas ou centenas de anos, né? E olha o que que ele continua falando aqui, ó. Na verdade, seu nome, o nome de Jesus, não é mencionado uma única vez em nenhuma fonte pagã. E temos muitas fontes pagãs gregas e romanas da época, estudiosos da religião, historiadores, filósofos, poetas, cientistas naturais, temos milhares de cartas particulares, inscrições em locais públicos, Jesus não é mencionado em nenhuma fonte grega ou romana do primeiro século. Isso aqui é o que o Bartirma está falando. Segundo ele, Jesus só vai ser mencionado pela primeira vez em uma fonte do segundo século. Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje nós estamos falando de Flávio José e testemunho flaviano. Bom, como vocês puderam perceber, até mesmo quem acredita no Jesus histórico como Bartirma não usa mais o Flávio José porque acredita que aquele texto sofreu muita interpolação ou que podia já ser um texto carregado de vícios pelo aquilo que era dito pelos cristãos. Afinal, José escreveu no final do primeiro século e com certeza não conhecia a pessoa de Jesus e toda a narrativa teria vindo dos próprios cristãos. Esse é o ponto do Bartirma. Agora, existem historiadores, pesquisadores, acadêmicos como Richard Carey, que já vão um pouco mais além disso. O que Richard Carey lhe diz aqui na sua parte do seu livro The History of Jesus É o seguinte, however, both are almost certainly interpolation made by Christian scribes, ou seja, no entanto, ambos devem ser certamente interpolações feitas por escribas cristãos. E ele continua aqui, de fato, Joséfo nunca menciona Jesus Cristo ou os cristãos. Olha o que ele fala sobre esse parágrafo, O que isso aqui ele está elogiando o Flávio Joséfo, que é um parágrafo absurdo para alguém que é tão cuidadoso, tão meticuloso ao escrever e ao detalhar as coisas para os seus inscritos. coisas que não acontecem no testemunho floguiano. Existe muita coisa ali que ficou sem explicação. Isso é o que o Richard Carey vai alegar. Aqui embaixo ele afirma ser uma fabricação cristã, inclusive que a passagem não faz nenhum sentido narrativo. E a questão que ele levanta aqui, como vocês podem ver, Christians are not being connected with the war. Os cristãos não estavam conectados com a guerra. Então, como que, do nada, numa passagem que estava falando sobre a guerra dos judeus, aparece um trecho sobre os cristãos. Não faz sentido. E olha só, galera, além dessa referência do livro do Richard Carey que eu estou trazendo para vocês, que é um livro importado, é um livro que está em inglês, é um livro caro, porque no Brasil não tem material disso, tá? Dentro do livro existe tudo isso aqui de referência. Olha, isso aqui tudo é referência só dessa página. já, isso aqui tudo, isso aqui tudo é referência bibliográfica só disso aqui, tá? E aqui ele vai citar alguns artigos, outras pessoas que corroboram tudo isso que ele está falando aqui, beleza? Galera, olha só, além do livro dele acadêmico, o Richard Carey ainda tem esse artigo aqui que ele vai falar do Eusébio de Cesareia, tá? Que eu já vou falar com vocês quem é esse cara, sobre o pai da igreja origens e sobre essa interpolação de José que pode ter sido um acidente ou feito propositalmente. Então, esse artigo aqui científico para quem quiser se aprofundar mais nisso aí, tá? Bom, existem outros artigos, esse aqui, por exemplo, José Fusita Jesus, eu já vou ler para vocês, mas vamos voltar aqui ao livro do Richard Carey. Aqui nesse trecho, ele faz uma série de perguntas a quais José Fus não deixaria sem resposta, né? Como, por exemplo, quais líderes, quais acusações, porquê Jesus foi morto, a participação dos judeus na execução de Jesus, coisas do tipo, tá? E aí ele vai falar que as falhas em responder essas perguntas, coisa que José Fus não costuma fazer, torna impossível esse texto ter sido escrito por ele. Até porque José Fus, como judeu, seria impossível que ele tivesse considerado Jesus Cristo como aquele que tivesse cumprido a profecia. Então, olha aqui, galera, o que ele vai dizer nessa página. Presta muita atenção é que ele vai dizer o seguinte, It is obviously much to brief and much to obsolete a simplicity Christian producing based on the gospel of Luke. Né? Que teria sido produzido esses trechos baseados em Lucas, né? Aí ele vai dizer o seguinte aqui, ó. No entanto, nenhum outro autor havia ouvido falar dessa passagem até Eusébio no quarto século. Nem mesmo o pai da igreja Origines cita essa passagem de Eusébio antes disso ou nenhum outro apologista cristão. Sendo que Origines ele cita José Fus inúmeras vezes. Então a probabilidade de Origines e outros cristãos do período não terem citado José Fus né? Os apologistas cristãos não terem citado José Fus para convencer o público de que Jesus existiu é extremamente baixa. E aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Na obra de Origines contra Celso não é citado a passagem de José Fus em defesa de Jesus, né? Um crítico do cristianismo Celso e Origines que é o defensor que o apologista defensor não usa o José Fus para defender a existência de Jesus. Pelo contrário ele afirma que José Fus não acreditava no Messias. Gente, olha só se você pega livros sobre Patrística você vai ver a influência do Origines, tá? Ele inclusive teve muita influência sobre a questão da trindade, beleza? Mas isso aí é tema para outro vídeo que eu vou estudar direitinho e não só direitinho trazer para vocês. Então vamos lá nós temos que muitos apologistas antes do quarto século incluindo Origines e até em treta com o pessoal que era contra a seita cristã como o Celsus ele não menciona o testemunho Flaviano e aí o testemunho Flaviano só vai aparecer no quarto século com esse camarada aqui que é o Eusébio de Cesareia famosíssimo por suas interpolações por suas invencionices ao cristianismo. lembra lá no vídeo que eu fiz sobre Constantino em que ele falou que o Constantino teve um sonho com o Cristograma e que esse Cristograma foi colocado nos escudos ele viu a cruz de Deus no céu e aí Constantino venceu a batalha na ponte e aí se tornou imperador não é isso? O que acontece galera é que isso tudo foi inventado por ele o Cristograma por exemplo já era usado nas medalhas em honras a Eus 200 anos antes da Era Comum tá? Então Eusébio ele é famoso por inventar por exemplo cartas de reis que teriam sido curados por Jesus ele é famoso pela interpolação em Flávio José e por aí em diante esse aqui é Eusébio de Cesaré olha só tem esse artigo aqui em português do Paulo Silva que ele vai dizer o seguinte não raras vezes encontramos pessoas que no esforço de provar a existência de Jesus histórico recorrem a Flávio José historiador judeu do primeiro século nascido em 37 morto no ano 103 tudo bem a busca das fontes para demonstrar que Jesus realmente existiu é algo louvável mesmo entretanto a questão é será que podemos confiar nas informações que se encontram em José para responder a isso é necessário vermos o que o historiador soviético Yakov Abramovsky Ledesman 1908 e 1967 argumenta aí ele vai dizer o seguinte aqui os escritos no entanto constituem uma fonte preciosa para o estudo da história da Palestina no primeiro século da nossa era nas antiguidades judaicas Flávio José relata sem omitir qualquer detalhe os acontecimentos ocorridos em sua época em seu país fornece informações muito importantes a respeito dos essênios e de outras seitas da judéia a profusão de dados de toda espécie que se encontra nessa obra torna ainda mais eloquente seu total silêncio sobre os cristãos mas os doutores da igreja percebendo claramente que a essência de qualquer alusão na obra de Flávio José desacreditava totalmente o mito evangélico não recuaram diante de uma falsificação grosseira olha só galera aqui o cara está afirmando que isso é uma falsificação que o que acontece se nessa obra que é extremamente detalhista olha o tamanho disso não há uma menção de cristão não há uma menção de Jesus Cristo isso significa que toda a história não passa de um mito de um mito então a obra do Flávio José até o quarto século até a falsificação de Eusébio e de Cesareia era usada por contra-apologistas para refutar Jesus Cristo para refutar esse personagem aí aqui vai ter aquela passagem do José que eu li pra vocês no começo e vai dizer o seguinte porém se se levar em conta a fidelidade de Flávio José a religião judaica ou seja ele era um judeu fiel também o fato de ele considerar Vespasiano como Messias olha só o imperador naquela época era adorado como Messias assim como o Ciro no Velho Testamento também é dito ser o Messias ou o Gido de modo algum se poderá aceitar que tenha dado tal título a Jesus também segundo a opinião geral dos historiadores essas linhas não passam de uma interpolação posterior devido a um copista tão ingênuo quanto piedoso olha só galera na academia já é consenso que tudo isso que está em José é sim a créscima não passa de interpolação aí é que ele vai explicar isso que eu expliquei pra vocês do Origenes do Contra Celso de não ter mencionado Jesus aí ele vai dizer que o Eusébio ele reproduz essa história né o que dá lugar a crença de que a passagem citada foi intercalada nos textos do Flávio José entre os fins do terceiro e o começo do quarto século trata-se de uma interpolação tão manifesta que muitos dos teólogos católicos não ousam mais negá-la na academia essa interpolação já não é negada gente essa adulteração no texto do José na academia já é tida como certa ele ainda alerta né nos escritos de Flávio José nada mais se encontra que se relacione com o cristianismo além dessas duas citações e a citação que se refere ao irmão de Jesus como eu já expliquei pra vocês se refere a outro Jesus e não ao Jesus Cristo tudo aquilo ali depois foi interpolado uma coisa importante que vocês tem que ter em mente é que quando os evangelhos foram escritos olha o que ele vai dizer aqui ó os autores dos livros do novo testamento obtinham dados históricos sobre a palestina nos escritos de Flávio José vários detalhes nos evangelhos foram emprestados das antiguidades judaicas Letzman né aí tá aqui ó 1963 página tal e por aí em diante isso aqui tá isso aqui que eu tô olhando pra vocês é um artigo tá acadêmico que tá falando o seguinte aquilo que eu tô trazendo pra vocês aos poucos é o seguinte esse livro ele foi usado como uma das bases para se escrever o novo testamento tá isso não é o que eu tô falando isso é o que é consenso na academia agora Caster vai dizer o seguinte ó que o Flávio José ele não escreve uma só palavra sobre Jesus no terceiro século surgiu uma obra escrita por um cristão intitulada Testemunio Flaviano onde o historiador judeu Josefa aparece inesperadamente narrando e confirmando os milagres e a ressurreição de Cristo e aí ele vai falar que os pais da igreja né o Justino o Tertuliano o Cipriano nada sabiam a respeito disso o que fala que o Timothy Freke e o Peter Grand entende nenhum erudito sério acredita agora que essas passagens foram na realidade escritas por Josefo elas foram claramente identificadas como acrescentos muito posteriores olha só Josefo menciona pelo menos 10 Jesus embora seja revelador notar que algumas traduções de Josefo só traduzem as passagens que pretendem que o leitor identifique com Jesus Cristo usando a versão grega no nome que todos nós conhecemos Jesus né já fiz um vídeo aqui pra vocês deixando os nomes de todos os outros Jesus no hebraico não traduzido então olha a má fé que foi feita em cima dos textos do Josefo né todos os outros Josués né todos os outros Jesus da vida né todos os outros Yeshuas que estavam ali no texto do Josefo foram deixadas essas palavras no hebraico e somente esses textos interpolados apareciam como Jesus Cristo olha só que loucura olha que interessante aqui esse artigo vai trazer na obra Os Crimes dos Papas Mistérios e Iniquidades na Corte de Roma o autor Maurício Lacatre ao falar de simplício do 49º Papa traz um interessante fato olha o que o cara vai trazer ó sua santidade acusava aquele prelado está falando de Timóteo Elúrio de partilhar a heresia de um frade africano que depois de ter entregado profundas e minuciosas investigações sobre a autenticidade da vinda do filho de Deus à terra chegar a esta conclusão notável Jesus não existiu para corroborar a sua opinião invocava este religioso silêncio de Filon olha só Filon também não falou nada de Jesus célebre doutor judeu que escrevia na época em que se marca a missão de Cristo provava ele que nas obras de Flávio Joséfo que florescia no meado do primeiro século da nossa era a passagem que se trata de Jesus encerra interpolações grosseiras que não existiam no tempo de origens isto é em 253 por isso que aquele padre manifesta nas suas obras uma grande surpresa pelo esquecimento absoluto de Joséfo fizera de Jesus Lacatre 2004 então vocês podem ver que até padres da igreja perceberam isso olha o que vai dizer Ambrógio Donini que ele vai dizer o seguinte não admira que faça uma ausência de referência de qualquer espécie nos livros de história do hebreu Flávio Joséfo a invenção de referências como todos os requisitos dignos de crédito como fraude piedosa sugerida por uma fé intensa e irracional é sabido por outro lado que para Joséfo Messias era Vespasiano a intervenção de mão piedosa de um copista cristão incógnito surpreendido pelo fato de não encontrar nenhuma menção sobre a figura de Jesus no pormenorizado livro de Joséfo é de tal maneira evidente que até a maior parte dos teólogos modernos católicos e protestantes põem em dúvida a autenticidade de todo o trecho olha aqui galera o último é Paul Johnson um historiador católico que vai dizer o seguinte ó a cadeia de manuscritos que veio até nós fatalmente passou pelo controle cristão contudo isso foi adulterado a passagem é claramente uma invenção cristã não muito engenhosa e o que foi escrito por Joséfo de fato se perdeu as tentativas de reconstruí-lo não ganham aceitação geral até o momento ou seja na academia galera nem isso que o Bartirma tenta de selecionar alguns trechos ali para absorver não faz mais sentido porque é muito claro a interpolação olha só eu vou ler o trecho sem essa passagem para vocês verem como que tem uma continuidade narrativa né quando recomeçaram as injúrias sinalizou os soldados para que executassem o que havia determinado eles não somente obedeceram como fizeram mais do que eles desejavam pois espancaram tanto os sediosos quanto os indiferentes os judeus não estavam armados e por isso muitos morreram e vários foram feridos e a sedição terminou por esse mesmo tempo aconteceu uma grande perturbação na judéia um horrível escândalo em Roma durante os sacrifícios de Isis começarei a falar desse último e depois passarei ao que se refere aos judeus então olha só você vê que tem uma continuidade narrativa né eu li os dois parágrafos juntos sem essa interpolação aqui agora eu vou ler com a interpolação vamos ver se não tem uma interrupção abrupta aqui no texto vamos lá quando recomeçaram as injúrias sinalizou os soldados para que executasse o que havia determinado eles não somente obedeceram como fizeram mais do que ele desejava pois espancaram tanto os sediosos quanto os indiferentes os judeus não estavam armados e por isso muitos morreram e vários foram feridos e a sedição terminou nesse mesmo tempo apareceu Jesus que era um homem sábio se é que podemos considerá-lo simplesmente o homem tão admiráveis eram as suas obras ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus mas também por muitos gentios ele era o Cristo os mais ilustres dentro da nossa nação acusaram no perante Pilatos e este condenou que o crucificou os que haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte ele lhes apareceu ressuscitado revivo no terceiro dia como os santos profetas haviam predito dizendo também que ele faria muitos outros milagres é dele que os cristãos aos quais vemos aqui ainda hoje tiraram seu nome por esse mesmo tempo aconteceu uma grande perturbação na judéia um horrível escândalo em Roma durante o sacrifício de Isis então faz sentido esse trecho aparecer aqui do nada então olha só nessa obra aparecem 10 pessoas chamadas Jesus todas elas não tem nada a ver com Jesus Cristo essa interpolação de Jesus Cristo só veio aparecer no final do terceiro século início do quarto século muito provavelmente veio através de Eusébio de Cesareia é na academia um grande argumento contra a existência do personagem Jesus ou ele era um completo desconhecido ou ele simplesmente não existiu então olha só galera o que eu trouxe aqui pra vocês são artigos acadêmicos falando sobre essa interpolação então no fim das contas até quem acredita no Jesus histórico como Barthiermann ele não acredita no Jesus mitológico no livro dele inteiro ele mostra como que essa mitologia foi criada ele acha que houve um Jesus histórico mas olha o que ele vai dizer sobre as fontes do Jesus histórico que é o seguinte o resultado dessa rápida pesquisa deve ser claro se quiseram saber sobre a vida do Jesus histórico estamos de certa forma limitados a usar os quatro evangelhos de Mateus Marcos Lucas e João contudo esses não são relatos imparciais de testemunhas são livros escritos décadas depois dos acontecimentos por autores que ouviram histórias de Jesus pela tradição oral histórias que foram alteradas e até mesmo inventadas com o passar do tempo há muita discrepância nessas histórias e os próprios autores dos evangelhos as modificaram onde acharam adequado como é possível usar essas fontes para descobrir o que realmente aconteceu historicamente e aí ele vai detalhar ao longo do final do livro como que ele usa a própria bíblia os próprios evangelhos para se trazer a historicidade de Jesus então ele não usa ele não faz uso do testemunho flaviano ninguém na academia hoje como vocês puderam ver no livro do Bartirma como vocês puderam ver no livro do Richard Carey como vocês puderam ver em artigos científicos né ninguém na academia hoje leva a sério o testemunho flaviano por inúmeros motivos e faltou um monte aqui que está contido nesses livros aqui um dos métodos usados por Bartirma que eu sei que vocês vão ficar curiosos né é por exemplo múltipla atestação digamos que Mateus, Marcos, Lucas e João diz que Jesus é de Nazaré então logo existiu um Jesus histórico que era de Nazaré vocês estão entendendo como é que funciona? em todos os evangelhos ele é um escatologista né ele é apocalíptico ele diz sobre a vinda do filho do homem sobre o fim do mundo e tudo isso então logo ele era um rabino né um judeu um mestre apocalíptico que falava sobre o apocalipse então é assim que ele vai remontar o Jesus histórico mas olha só existe problema com isso por exemplo Nazaré é muito difícil você encontrar registros arqueológicos anterior ao ano 200 tá e muitos especialistas dizem que essa cidade de Nazaré foi fundada depois de 70 depois da destruição do tempo então na suposta época em que o suposto Jesus histórico teria existido não existiria a cidade de Nazaré então muitos vão falar que na verdade era uma vila era uma pequena aldeia com 500 pessoas entendeu porque você não acha nada que dê origem a uma cidade de Nazaré outro problema outro problema é que Nazaré ou o Nazareno significa consagrado ao Senhor mas aí nós entramos naquela questão que eu já expliquei pra vocês que Jesus é o animal que é consagrado a Deus então Nazareno ou Nazaré significa consagrado ao Senhor então você tem Jesus que significa salvador aí você tem ungido que é Cristo e você tem Nazareno que é consagrado ao Senhor então você tem o salvador ungido consagrado ao Senhor bom não é à toa que ele é referido como o cordeiro de Deus não é isso? que não é à toa que todos os cristãos sabem que ele é o sacrifício perfeito e que o Jesus barrabás foi enviado pra longe exatamente como um ritual de sacrifício então galera na academia hoje não existe nenhum relato direto no primeiro século falando de Jesus existe relatos posteriores do segundo século falando principalmente de cristãos da seita cristã que surgia ali depois dos anos 70 então vai mencionar ali no segundo século cristãos e não Jesus tá? Joséfo sendo falso sendo uma interpolação como é unanimidade na academia é muito forte a tese de que Jesus nunca existiu porém as correntes do Jesus histórico que sobrevivem hoje na academia fazem a sua defesa através de técnicas de múltipla atestação como por exemplo essa que eu mencionei pra vocês aí que é utilizada pelo Bart externa outra coisa é porque que Jesus teria que ser humilhado porque que Jesus teria que sofrer teria que ser uma pessoa perseguida uma pessoa sofredora né eu já dei uma pincelada sobre isso em alguns vídeos atrás né quando eu falei sobre servo sofredor mas eu vou retornar a esse assunto mais pra frente por que que Jesus ele tem que passar tanta vergonha tanta humilhação vocês já pararam pra pensar nisso? não? então isso aí vai ser tema de um futuro e explicar por que que isso acontece e por que que isso não é prova de Jesus e é esperado que isso acontecesse na literatura judaica beleza? então galera olha só quanto conteúdo você aprendeu aqui hoje você descobriu através de livros acadêmicos através de artigos acadêmicos Flávio José o testemunho Flaviano não passa de uma interpolação feita por Eusébio de Cesareia no final do terceiro século início do quarto século tá? então por gentileza se inscreva no canal porque pra todo mundo se inscrever e você não pode perder informações valiosíssimas como essa que você viu aqui nesse vídeo então se inscreve no canal marreta aí o sininho pra ativar pra receber todas as notificações de vídeo e agora fique com os membros do canal essa galera maravilhosa que me ajuda a adquirir todo esse livro todo esse material que vocês tem acesso aqui no canal então se possível torne-se membro e ajude esse canal a espalhar ainda mais informação então é isso galera fiquem agora com a sugestão de vídeo clique em um desses vídeos aí e continue comigo um grande abraço a todos vocês valeu falou fui e aí Tchau.